Você começa investindo pequeno, no próximo lançamento você é mais ousadinho, não precisa, sei lá, investir tudo que você tem, morrer, entendeu? Sabe? Seja um pouco mais ousados, ousados, porém cautelosos. Um bom corredor de Fórmula 1, ele é ousado, porém cauteloso, mas que ele não morre. Eu vou te contar uma história que exemplifica isso. Eu tinha 12 anos, viajei com o meu time de basquete pra São Paulo, a gente foi num shopping center, fui na máquina de bichinho. Coloquei 5 reais, botei lá, escolhi o bichinho, peguei o bichinho. Saí com o bichinho na mão, vinha um cara e falou assim, ô, nossa, você pegou um bichinho. E aí, quer vender esse bichinho por 10 reais? O dobro que eu tinha pagado? Eu falei, mas é claro, fantástico, toma aqui. Pessoal, é o seguinte, vou lá, pego mais um bichinho e ainda fico com mais 5 reais pra comprar um McSunday Feliz no McDonald's. Peguei, ele me deu 10 reais, peguei, comprei mais uma ficha, porque eu queria só um bichinho e um McSunday Feliz de chocolate. Fui lá, adivinha, não peguei o bichinho. Aí eu falei o quê? Ah, não peguei o bichinho, mas... Aí eu falei assim, não, beleza, vou... Ah, pelo menos eu gasto outros 5 reais. E pego o bichinho. Fui lá, peguei o bichinho. Não peguei o bichinho. Fiquei sem nada. Foi isso que ele comprou de mim. Safadinho. Então assim, mas na minha cabeça, quando eu tava pegando o bichinho, eu achava que todo mundo pegava o bichinho, que eu era o mestre por pegar os bichinhos. E aí vocês também acham isso. Esse é o maior erro. Vou investir mais. Você pode investir muito mais, desde que você controle o custo por lead. Bom, manter o mesmo custo por lead. Manter o mesmo custo por lead, você vai comprar mais leads no mesmo preço, vai tender a proteger o seu ROI. Tá jóia? Tchau, tchau.